Olá Sobral, Olá Região, boa tarde. Eu sou Ivo Aragão, no plantão da informação, estamos no bairro Padre Palhano, na rua José da Mata. Vamos contar a história de uma senhora de 81 anos que a família está aflita, sem saber mais o que fazer, já foi para o hospital regional, o regional manda para o posto, e o pessoal está aqui com... estão aflitos, sem saber o que fazer, em razão dessa senhora estar indo e voltando para o hospital regional. E a gente vai ouvir aqui, eu começo com quem? Deixa eu conversar com você, como é seu nome? É o Zilene. É sua mãe? É sim. Qual a idade dela? 82 anos. Como é o nome dela? Maria Rocha Nascimento. Olha aí, a dona Maria Rocha, 81 anos. O que é que está acontecendo? Conte aqui para a gente. Ela não consegue dormir, falta de ar, está cortando os fogos dela, não consegue comer mais, engolir, né? E a gente já está sofrendo mais de meses que ela está sofrendo com ela, né? E eu sou do interior, venho para cá, não consigo. Vai ver o sofrimento dela. Essa aqui é a filha, está aflita, está emocionada, não é para a gente? Para menos, deixa eu conversar com essa outra senhora aqui, como é seu nome? Lucilene Rocha, do Nascimento. Você também é filha? Sou filha. E aí, quer que... O que eu quero contar, assim, eu não moro aqui também, não, mas já estou com um mês que eu vim aqui cuidar dela. O que eu vejo, quando eu chego aqui, não vejo nenhuma assistência social que venha cuidar dela. Porque a gente leva para o regional, a primeira vez atendeu, a segunda vez deu remédio, a terceira vez deu uma injeção, problema dela é para o posto. Bate uma ressonância, a gente vai para mostrar outro médico, lugar de mandar direto, assim, mostra um doutor que é cirurgião, não. Manda para o Inco, lá perto do Hospital do Coração, chega lá, tem médico estagiando, tem os enfermeiros estagiando e não diz nada, só passa, olhou, aí não, só vou passar umas gotas para parar a salina dela, para poder ver se ela engole a salina. Não passou remédio nenhum, enviou de novo para outro doutor cirurgião. Lá se vai, nós, depois do carnaval, que a gente vai resolver isso daí para pagar outra consulta. Paguei uma outra consulta lá no Michel Palito, também, foi 80, 80, não, 180. Da cabeça nós batemos, só porque ela tem um desconto da funeral, nós batemos, foi 520. E assim vai, botando para outro, botando para outro, e só que eles dizem, o problema dela tem que resolver, é os médicos do posto, porque ela tem que ser acompanhada. Veio uma vez, uma doutora aqui, a doutora veio, passou uns comprimidos para botar na língua dela, porque ela veio aqui, porque nós chamemos. O mestre lá do regional mandou que ela viesse, ela veio. Mas nem a agência de saúde não anda aqui de jeito nenhum, eu estou aqui com o mês que estou aqui, eu vi ela uma vez. Uma vez. O pessoal está desabafando, estamos na rua José da Mata, essa senhora, segundo a família, precisa de um cuidado melhor. Já foi para o hospital regional, do regional manda para o posto, do posto vem para casa. Deixa eu conversar com esse cidadão aqui, como é seu nome? Francisco, ele é do nascimento. Você também é filho, né? Filho, mas não. Está agosteado, não sabe o que fazer, o que é que você faz, a sua mãe, qual a medicação que vocês estão dando para a mãe de você? Eu repito a mesma coisa que a minha irmã falou, que a gente leva para o posto, quando chega lá, a doutora disse que o remédio dela é a casa, não, é o hospital, que é para tomar remédio na via. A gente leva para o hospital, ele diz ao contrário, bota para o posto. Não, o remédio dela é em casa e assistência do posto, fica jogando um para o outro. Isso maltrata muito ela. Desde ela, ela não está podendo mais andar, a gente tem que botar nos braços, tira e bota no carro, tira e bota. Teve uma vez, ela foi três vezes. E aí isso maltrata muito ela, entendeu? A primeira vez que você estiver no hospital foi quando? Hoje, quatro horas da madrugada. E aí, o que foi que falaram para você? A doutora disse que tinha que ser pelo posto, ela disse assim, doutora, não dá para você passar pelo menos um medicamento que amenize, que ela consiga menos dormir. Ela disse que não, porque ia passar uma injeção de diazepam na veia que ela ia conseguir dormir. Aí deu um comprimidozinho. Isso não se viu, não está tendo resultado. E o que? Ela chegou, só deu tempo de chegar, pronto. Desde onde que ela está desse jeito? É certo, não consegue. Não consegue. Acordada. Se alimenta? Pouco. Só coisa líquida e é pouquinho, que ela se engasga. E a gente não sabe o que é que faz. A gente pede socorro, que as autoridades tomam. O cidadão é emocionado, mas é filho, olha aí, você que está assistindo. Essa senhora, 81 anos, o pessoal vai para um lado, vai para o outro, manda para casa e está aqui sem saber. Vocês estão dando medicação a ela por conta própria? É porque a gente não vê o sofrimento dela, a gente quer amenizar da mesma forma possível. Só que a gente tenta de um jeito, tenta de outro. Vai para o posto, não resolve. Vai para o hospital, não resolve. E aí, o que a gente faz? Pede só a força a Deus, né? Só está tendo Deus por nós e por ela. Eita situação. Vocês são netas também, vocês? Vocês ficam revezando aqui, vocês todos? É, a gente fica reservando aqui com ela. Uma noite é outra, uma noite é outra pessoa. Ela foi para a sua casa, levaram ela um dia para a sua casa, bateram o ralx da cabeça dela, as coisas. A minha tia aqui, meu tio, levaram ela para a sua casa, ficou de 11 horas até 8 horas da noite lá sofrendo. Foram dar ela, sabe o quê? De piruna. Aí eu liguei para a minha tia, minha tia, venha buscar a minha avó porque aqui ela está sofrendo. Minha tia foi lá, sempre foi na marra. Sempre na marra. Chegou aqui dormir a noite todinha. Na cama é lá, bem estreitinha, não tem condição de ela ficar lá, sofrendo. Ela pediu, Cristina, me ajuda, me ajuda. Eu não posso levantar, ser pesada. Eu pedi socorro à minha família. Porque aqui em casa, pelo menos tem gente para ajudar. E lá não ajuda não, não tem ajuda de ninguém. Pois é. Aí aqui, a gente tem ajuda de todo mundo, né? A família, uma ajuda, a outra ajuda. E outra coisa, a gente está pedindo também a ajuda financeira. Ela usou fralda. E nós já temos condição de poder comprar fralda para ela. Ela é aposentada, mas só que o aposento dela não está dando. Para comprar remédio, para comprar fralda, o alimento dela. E quem consegue gastar em táxi? A gente já gastei com táxi, gastou com táxi direto, tirando dinheiro de onde que não tem. Aí a gente está pedindo ajuda. Quem puder ajudar a gente, a gente tem um telefone aqui da minha menina. Fabiana, tu tem Pix, Fabiana? Eu entro em contato com a Lucilene Rocha Nogueira, que é filha. Eu sou neta, Claudiana Rocha Nogueira. O que nós estamos querendo mais é que o posto chegue até a casa dela, para examinar ela. Que vocês acompanharam o posto. Que eles já passaram, nós fomos no hospital, todo hospital errado. Não, vocês têm que ser acompanhados pelo posto da saúde dela. Nós estamos querendo o posto, a população. É os médicos, a gente saúde, que a gente saúde, não tem que chegar aqui, não vê até agora. Nós queremos a gente saúde aqui para examinar ela, todo dia. O que nós precisamos é a gente saúde. E quem entrar em contato com a Lucilene, que é a minha tia aqui, é filha dela, o número, o telefone. Vamos pegar aqui daqui a pouco o número. Então vamos encerrar aqui com o cidadão. Para o internauta que está assistindo, diga aqui o endereço. Rua José da Mata, número 81, Padre Palhano. E o que a sua mãe tem? Ela tem um tumor na cabeça, tem cinco nódulos na mutilhaós dela. E isso que está empatando ela, tanto se alimentar como para dormir. Se ela se deita, é um segundo, só dá tempo de encostar a cabeça do travesseiro. Pronto, já pede para se levantar. Então ela passa 24 horas sem conseguir dormir. E isso ela não vai aguentar muito tempo, também pela idade dela. Entendeu? E fica sofrendo ela e a gente também, entendeu? Aqui o número... Vou pegar aqui o número aqui da família, diga aí. É da minha tia, Lucilene. Entre em contato. É, né, o seu. É 92-21-48-18. Quem puder ajudar, nós agradeço de coração. Está aqui o contato da minha tia, Lucilene. Viu, nós agradeço nesse momento. 92-21-48-18. Nós estamos pedindo ajuda, não é por outra coisa, não. Porque a minha avó, ela está sofrendo. Nós estamos gastando. Nós já ajudamos, nós estamos fazendo de tudo para ajudar. Fizemos coisas para ajudar. Mas quem puder, é de coração que nós agradeço. Então, tem a história da dona, como repita o nome dela aí. Maria Rocha do Nascimento. 81 anos. Isso. Dona Maria Rocha mora na rua José da Mata. É padre palhão. Se alguém da saúde quiser se manifestar, o pessoal da assessoria de comunicação quiser se manifestar, o espaço do Sobralense está aberto. Um abraço a todos. A gente volta a notificar a qualquer momento. A gente volta a notificação. 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 Obrigado.